Ela passou do meu rão Foi amor, eu nem falei Você está tão sozinho Ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci Naquele dia junto ao amor A salvação já na praia Quando o sol brilhava Foi tanto em você O rosto lindo O velho Cada vez a começar Nós encontramos a noite Passeamos por aí Lugar escondido Outro beijo lhe pedido Lua de prata no céu E o brilho das estrelas no chão Eu tenho certeza que não sonhava A noite linda continuava A voz tão doce que me falava O mundo pertence a nós Hoje a noite não tem o ar Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Não sei onde ela está Hoje a noite não tem o ar Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor? Eu estou sem ela Eu estou sem ela Obrigada Você tem uma linda